26 de dezembro, estamos indo em direção à praia. Férias! 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 Leite, você está passando uma aula disso? Não, ainda não. Partiu Bertiola, depois Juqueí e depois Maresias. Estamos indo conhecer a primeira praia de Bertioga, perto do Sesc Bertioga. Olha o tamanho dessa praia, parece peruíbe. Paramos na segunda praia em Dayá, novos recrutas para a viagem. Luciano acordou atrasado. Letícia está cansada ali. As glândulas dele, as glândulas dele, está tudo falhado. Ele dorme que nem um urso. E bem. Oi, bom dia. Bom dia. Estamos entrando agora em Guaratuba. Passamos uma portaria aqui do condomínio, fechado, muito chique. Estamos entrando aqui no meio das casas chiques. Olha a passarela. O segurança está vindo atrás da gente de moto. Olha lá atrás, olha. O Leonil só errou quem ia comprar, né? É Edgar, né? Porque olha o Edgar, olha. Já foi, olha, olha. Edgar não quer saber, não. Não, eu estava pensando em uma pezinha, alguma fantasia. Estamos aqui no acampamento, na praia. Olha aqui, olha. Não está enfiado, não. Está que está lá dentro, bro. É igualzinho aqui, né? Igualzinho aqui ali. Estamos agora na Barra Duna, em Peruíbe. Quinta parada. Não é Peruíbe, é São Sebastião. Saímos de Bertioga. Vamos ver, qual é que é. 200 metros. Muito chique o lugar aqui, hein? Bonito. Restaurantes à beira Rio. Rio Una. Paramos aqui no restaurante à beira Rio. Quer falar alguma coisa, Laura? Não. Nada? É. A Leilinha nem conhece, mas já foi na casa dele. Reunião aqui do namorado da Laura. Tomou café, dizendo Taco Cabreiro que... Já foi na casa do sogro, já nem sabe quem é. Ele está arruindo a aluna. Ela já está entrando na faculdade. Já fez o curso de inglês dela. Já está trabalhando ele também. Pode namorar, cegado. Fala. Pós-almoço, estamos indo para a praia agora aqui da Barra do Una. Aqui tem uma capela Nossa Senhora. Nossa Senhora da Laura. Você trabalha aqui, moça? Me fala a história dessa igreja. Ela construiu. Você construiu? Nossa Senhora da Laura. Ela construiu no Minecraft. Olha o cemitério. Ela construiu na frente da minha. Vamos ver o cemitério. Olha o cemitério. Vamos ver o cemitério. Vamos entrar? Olha o cemitério. Olha o cemitério. Beira-mar, hein? Eu quero ser enterrado aqui. Beira-mar ali, ó. Barra do Una. No outro lado. Não, não é aquele. Não, é. Olha o restaurante ali que a gente não gostou. Não. Lá do outro lado. Na Turuíbe e outra em Rio. É, então. Não, ela está falando Peruíbi. Estou falando... Ela está falando Guaraú. Ah! Olha que onda boa, vou pegar jacaré Temos aqui desse lado o rio E desse outro lado o mar Legal, né? Estamos indo até o rio Una Chegamos a ponta do rio, legal, bonito lugar Competição de chinelo havaiana Está rodando aí Vai buscar, vai buscar Passou Olha o meu, passou todo mundo Ganhei Segundo lugar Quem ganhou? Última parada do dia, Juquei Chegamos aqui Estamos indo para o nosso hotel Chegamos Olha que chique, no último Vamos comprar picanha, Luciano Esqueci de levar a GoPro para a praia Mas fiz imagens com a câmera da Luciano Estamos aqui agora na praia de Juquei Vamos jogar beach tênis Olha que visual lindo Que tal Bora Filma um pouco aí Agora vai rolar um churrasco Olha o churra Churrasqueira acesa Bora O que vai começar aí churrasqueiro? Chama Minguinhos Aurora Vamos ver aqui na cozinha que está rolando Nossa casa é muito chique Muito chique Vamos ver aqui, vamos ver Ó, espera aí Deixa eu ver quem que é Deixa eu ver Não tem nada, masterchefa É, parece que não é ela Ai Ai, é ela Deixa eu ver você Olha Como está a gravidez, Letícia? Péssima Está grávida Por quê? Estou sofrendo Três meses, está grávida Vai passar Olha o dedo, hein, Laura Olha o dedo Vai passar Olha o churrasqueiro, olha Moderno Ciclope, mostra lá Quase deu com a cabeça Churrasqueira com luz Boa, boa, boa Olha Tem que tirar, está mole Não pode falar Tem que passar Picanha do Bolsonaro Muito boa 150 quilos Churrasqueira aprovada